Vou chamar o item de número 25. Processo 48.500.4517.2748. Transferência da empresa USJ Açúcar e Álcool S.A. para a empresa SJC Bioenergia Limitada da autorização para implantar e explorar a UTE Cachoeira Dourada localizada no município de Cachoeira Dourada, no estado de Goiás outorgada por meio da portaria MME 46 de 2009. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino, informe que há pedido de sustentação rural. Aqui diz respeito ao empreendimento que já foi relatado o item anterior e diz respeito apenas à transferência da outorga também como foi mencionado. Então, a empresa USJ Açúcar e Álcool foi otorgada a UTE Cachoeira Dourada, como já foi mencionado no processo anterior, no leilão de 01 de 2008. E agora está sendo, foi então em 21 de dezembro de 2011, a USJ e a SJC Bioenergia Limitada solicitaram a anuência para transferência da autorização para a operação dessa UTE. Em 15 de maio, estou no item 4, em 15 de maio de 2012, por meio de despacho, a diretoria colegiada determinou a execução da garantia, que foi objeto da análise do processo anterior, agora com o pedido de vista do diretor André. Em 13 de junho de 2012, foi concedido o efeito suspensivo requerido. Em 29 de junho, a USJ apresentou o pedido de prorrogação do início da entrada em operação, que já é também mencionado. Em 12 de novembro de 2012, agora a SJC apresentou o seguro-garantia no valor de R$ 14 milhões, condizente com o definido no edital do leilão, relativo à garantia de fiel cumprimento associado com a implantação da UTE Cachoeira, quer dizer, a empresa que está sucedendo o anterior. Em 22 de novembro de 2012, a SCG concluiu que o pleito apresentado encontra-se em condições de ser aprovado, conforme exposto na nota técnica 470 da SCG. A minuta de resolução foi chancelada pela Procuradoria. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Ingo Calder, também representante da SJC Bioenergia. Na realidade, é importante mencionar que, hoje, o único ativo, após a formação da SJC, que ainda se encontra em nome da USJ Sucrealco, é justamente, são os ativos de energia, principalmente da UTE Cachoeira Dourada. Então, em função disso, para poder incorporar, inclusive para dar vazão a toda a documentação, que está toda sendo emitida em nome da SJC, é extremamente importante que a gente tenha todo esse nome já transferido de acordo para a SJC Bioenergia, para que ela, realmente, como gestora desses ativos, realmente possa fazer isso sem maiores problemas, sem mais comentários. Muito obrigado. Procuradoria. Aqui é só o caso de aplicação do dispositivo do artigo 27 da lei 8987, combinado com o artigo 4º, inciso 11, do decreto 2335. A resolução foi examinada pela Procuradoria, e não há óbice para sua deliberação pela diretoria. Então, como já relatado, essa transferência, a composição societária da SJC, segundo a ata da Assembleia Geral, a extraordinária da empresa, é a que está aí no quadro item 12, 50% da USJ e 50% da Cargill. Conforme verificou a SCG, a empresa aportou garantia, como já também mencionado. Em sua instrução, a SCG observou que as obras de implantação da UTEA, cachorra dourada, encontravam-se atrasadas, mas agora já é comentado aqui que está recuperando esse atraso. Com relação ao histórico das empresas necessário à instrução do processo, a SCG consultou o sistema de controle de adiprensa, de agentes do mercado, junto à SFF, nenhum, num primeiro momento, a consulta demonstrou situação de inadimplência da interessada, com o débito no valor de pouco mais de R$ 6 mil. Ao ser notificada, a interessada encaminhou os devidos, comprovando a quitação dos débitos, comprovando sua adimplência com a obrigação intracetorial. Com o mesmo objetivo, a SCG consultou o sistema de alto de inflação da SFG, constatando não haver registro que impeçam a transferência pleteada. A gloridade fiscal da empresa foi comprovada pela documentação apresentada pela interessada. Assim, merece ser acolhida a recomendação da SCG, podendo ser emitida a resolução autorizativa na forma já cancelada pela Procuradoria Geral. Passo ao dispositivo, do exposto do que consta do processo, voto pela aprovação da resolução autorizativa, conforme minuto anexo, que visa transferir da empresa o SJ açúcar e álcool para a empresa SJC, bioenergia limitada, autorização para implantar e explorar a UTE Cachoeira Dourada, com potência de 80 mil quilômetros, otorgada por meio da portaria MME 46 de 2009, subrogando-se a SJC, bioenergia limitada, em todos os direitos e obrigações que é dela decorre. É a decisão. E em discussão? Nós só executamos a garantia. Ela continua com o contrato da energia de reserva? Continua. Como foi mencionado no processo anterior, teve uma mudança de cronograma, aquele outro cronograma, ela também já está atrasada, mas em vias de entrar a primeira unidade, mas ficou inalterada a questão comercial dela. Quem vota são? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, de decidir pela aprovação de resolução que visa transferir da empresa o SJ açúcar e álcool para a empresa SJC, vou dar um jogo de palavras aqui, de letras, bioenergia limitada, autorização para implantar e explorar o Té Cachoeira Dourada com potência de 80 mil kW, otorgada por meio da portaria M.E. 46, de 5 de dezembro de 2009, subrogante-se a SJC, bioenergia limitada, em todos os direitos e obrigações que é dela decorre. E aí, Obrigado.